E aí galera, a nossa Esther Expósito, ou melhor, Carla, da série Elite, tem muito que nos mostrar sobre sua vida pessoal. Tá curioso para saber cada detalhe da vida da personagem Carla? Então você está no lugar certo. Eu sou o Eduardo e vou te mostrar os 45 fatos sobre Esther Expósito. Já deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos lá! Esther Expósito, melhor dizendo, Carla, é uma atriz espanhola e por incrível que pareça, ela tem apenas 19 anos e nasceu no dia 26 de janeiro de 2000. Esther Expósito é uma atriz e tanto e sem dúvidas ganhou o coração do mundo com sua atuação em Elite, da Netflix. Mas saiba que ela também já fez outras programações na TV. Em 2015, ela fez uma curta chamada de Mediador, na qual ganhou seus primeiros créditos na TV. E em 2016, ela participou de um episódio de Centro Médico, na qual interpretou a Rosa Martin e também interpretou a filha do Fernando na série Vis a Vis, onde também encontramos a personagem Alba Flores e que inclusive tem um vídeo especial aqui no nosso canal. Em 2017, foi o ano da Esther interpretar a Ruth em Estou Vivo e no ano seguinte de 2018, ela interpretou a Silva em Condolos Hanselis do Ermey e no mesmo ano fez também Andrea em Tuivo. O ano de 2018 foi um ano bem estrondoso para a atriz, já que foi o ano em que ela entrou para o elenco de Elite, onde viveu a Carla, uma jovem estrondosa, mimada, com um pai cheio de dinheiro e claro, com um apetite sexual incontrolável. Nossa Carlinha ganhou nossos corações com as cenas picantes, onde vive um poliamor, junto com o Christian, interpretado por Miguel Herrão, e também o Polo, interpretado por Álvaro Rico. Na moral, quem é que não se apaixonou por esses três pombinhos, hein? Nesse ano de 2019, nossa atriz novata viveu a Lúcia, em La Casa Montepredido. É galera, como vocês podem ver, a nossa Carla tem uma longa jornada em programações. Um fato bem curioso, e que poucos sabem, é que a atriz já namorou o ator Álvaro Rico, e podem crer que era um relacionamento quase perfeito. Ambos viviam postando fotos juntos, e seu Instagram, como vocês estão vendo. Mas infelizmente, nem tudo são flores, e o casal não está mais junto. Mas continua com a amizade intacta, e claro, sempre juntos com o elenco de Elite. Ela é muito fotogênica, e vive postando foto, e filosofando fotos maravilhosas, e seu Instagram. Assim como também já deixou bem claro que apoia o movimento LGBT. Inclusive participou de uma parada, junto com alguns atores da série Elite. Eles mantêm bastante contato, e vivem postando fotos juntos, uns com os outros. Pelo visto, nossa diva Anitta, tem um carinho bem grande pela atriz. Inclusive, já compartilhou em seu Instagram, uma foto da Carlinha, junto com o Christian. Com um emoji de coração. Que fofura, né? Com toda a fama que conseguiu através da série Elite, ela já conta com mais de 5 milhões e 400 mil seguidores de seu Instagram. Inclusive, no início da sua carreira, ganhou 2 prêmios com o tema Melhor Atriz. Como vocês podem ver, a nossa atriz novata, Stéia Esposito, é bem jovem. Mas já tem uma linda carreira. E claro, uma jornada bem de baixo, até chegar onde está hoje. Que nossa querida Carla, cresça cada vez mais com seus papéis em Elite. Em outras programações que está por vir. E aí, gostado do vídeo? Já quero pedir para vocês visitarem nosso canal e assistir os outros fatos sobre outros personagens de Elite. Obrigado por assistir até aqui, galera. Espero vocês nos comentários, hein? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.